Como espelhar o celular no projetor HY300? Eu vou ensinar pra vocês nesse Moto E7 e vou ensinar num Samsung Galaxy CS20 que é esse que eu tô gravando. Vou ensinar pra vocês tanto no modo DeX quanto no espelhamento normal. E se você estiver por algum acaso aquele celular Moto G5 Plus, que é aqueles pequenininhos que não tem espelhamento de tela, eu tenho um cabo que eu vou mostrar pra vocês no final que ele espelha qualquer celular. A gente vai descer aqui em adicionar. Vocês vão vir aqui, ó, Miracast Receive esse aqui. A gente vai clicar nele e ele vai lá pra aquela telinha ali, ó. Tá vendo que ele ficou aqui? Agora a gente vai clicar nele. Ele já tá pronto pra parear qualquer coisa que você quiser. Tipo, qualquer espelhamento de tela de qualquer celular. Aí ali tá falando que o nome que você tem que procurar pra se conectar é o projetor 8734 Nesse Moto G E7 vai ser dessa forma aqui, ó. A gente vai entrar em configurações, dispositivos conectados. Vamos vir aqui, ó, em preferências de conexões. Aqui tá escrito transmitir Vamos clicar. Aqui vai aparecer, ó, projetor 8734 É o que tá escrito ali, ó. Tá vendo? É o mesmo que aparece aqui Então a gente vai clicar nele. Se o de vocês não tiver aparecendo vocês vão clicar nesses três pontinhos aqui Vocês vão ativar o modo display sem fio Porque se tiver assim, ó, ele não vai aparecer. Então olha como que fica Fala que nenhum dispositivo encontrado por perto Então você tem que clicar nesses três pontinhos Pra poder aparecer as redes disponíveis aí pra você se conectar Tá bom? Pra você espelhar o seu celular Projetor. Vamos clicar nele E ali, ó. Aparece já ali na frente, ó. Tá perguntando ali se a gente quer se conectar Aqui, aceitar. Pronto. Já aceitamos E aqui... Calma aí, deixa eu abrir a tela aqui E aqui vai aparecer, ó Beleza? Projetor já espelhado Aí, ó Perfeitamente É claro que meu projetor tá com a parede suja ali Então não tá nem dando pra vocês verem direito, né? Mas olha aí, ó Ficou muito bom, muito bem espelhado, né? Perfeito Aí, ó Vamos entrar aqui no YouTube rapidinho Só pra gente ver se a gente consegue ver alguma coisa Então você gosta de rua, né? Vamos botar assim pra ver se vai deitar Aí, ó É ótimo Beleza Agora vamos aqui no Google Só pra gente abrir aqui o navegador rapidinho Vamos aqui no Google Só pra vocês verem Nossa, agora eu acho que eu devia ter mexido aqui, ó Pra poder, né? Ficar melhor Agora sim Tá vendo? Aí, ó Dá pra vocês verem tudo bonitinho, tá? Bom, beleza Já espelhamos aqui o celular Eu ia ensinar vocês a parar o espelhamento de tela Mas é só sair dali daquela tela que já sai, já, tá? Então não precisa fazer nada E agora eu vou ter que trocar de celular Então a qualidade vai cair Pra ativar o espelhamento de tela no Samsung Vocês vão descer essa barrinha aqui Vocês vão colocar pro lado E aqui tem a opção Dex Ou Dex Ou Smart View Primeiro vamos no Smart View Que é mais fácil, né? Você clicou aqui em Smart View Tem que sempre deixar nessa tela aí, tá? Senão não vai conseguir espelhar Aqui já vai aparecer, ó Projetor 8734 Você vai clicar nele Aqui tá perguntando se você quer iniciar agora Você vai clicar em sim Perguntando se eu quero aceitar Eu vou colocar aqui que sim E pronto Aqui a gente já vai espelhar a tela do nosso celular Aqui já é o Samsung Na tela aí, tudo bonitinho, tá? Eu acho que vocês têm dúvida, né? Se vocês conseguem abrir Sei lá, um ficheiro aqui Pra poder ver alguma coisa aqui Vamos lá, vamos abrir aqui Vai que você quer, ó Tá aí, tá vendo? Você consegue ver tudo que tem no teu celular Por aqui por dentro Deixa eu mostrar pra vocês aqui Se vai pegar a Netflix Vamos lá, no espelhamento de tela Vamos clicar aí Vamos ver se a gente vai conseguir ver algum filme Por aqui Deixa eu colocar aqui Hora de Aventura Vamos ver aqui em Continuar Infelizmente Infelizmente Não dá, tá? Quando acontece isso É porque a Netflix Ela bloqueia Entendeu? Pra não deixar Ter... Não sei Eu não entendo muito bem não Mas não deixa, tá? Então, vocês que estão achando Que vai conseguir espelhar Pra ver seus filmes e séries Pela Netflix aqui Infelizmente não vai Porque só sai só o som Tá legal? Você até consegue ver aqui assim, ó Consegue passar aqui pra dar uma olhada Esse aqui é pelo Smart View Aqui a gente clica nessa setinha Você pode pausar ou desconectar A gente vai clicar em desconectar Que aí vai encerrar o espelhamento de tela Agora vamos supor que fosse no modo Dex A gente vai baixar aqui Vamos botar pro lado E aqui tem o espelhamento no modo Dex Vamos clicar Ele vai procurar aí, ó Já achou o projetor aqui, ó Vamos clicar em projetor Vamos clicar em iniciar Ali tá perguntando se a gente quer aceitar A gente clica aqui sim Opa, calma aí Aqui Aceitamos E vamos esperar aí Pra ver se vai no modo Dex Porque nem todo mundo tem o Smart View, né? Olha lá, ó Aparece o modo Dex O modo Dex é quando vira o computador, né? Você tá com tipo com o computador aí navegando Então, beleza Aqui, você clicando aqui Nesse cantinho aqui Nesse quadradinho aqui, ó Não, aqui não Clica aqui nesse quadradinho Que a tela vai ficar preta E aqui você vai conseguir Mexer com o mouse, tá? Olha lá, ó Dá um estoquinho aqui na tela E o mouse aparece Aqui eu vou clicar em ok Aqui Nossa, pra me mexer aqui Vai ser bem complicadinho, né? Olha Cliquei Aqui você consegue abrir meus arquivos Ali, ó Aqui, ó Cliquei duas vezes Vou clicar aqui em fechar Reparem que Se eu clicar aqui no x Duas vezes Ele fecha E sai dessa tela, ó Já voltou pra minha tela normal Então sai Já desliguei aqui O modo Dex continua ali Você pode vir aqui E abrir as coisas que você quer, ó Pra gente ver se a gente consegue Vamos ver aqui Vamos clicar aqui Calma aí Nossa, não vou conseguir Mexer nisso aqui não, gente Tá muito Muito pequeno Se bem que também Dá pra gente aumentar, né? Depois Vamos ver se Os aplicativos É aqui nesse cantinho, ó Tá vendo? Ficou naquele cantinho Vamos ver aqui Vamos ver aqui na Netflix Vamos ver se a gente consegue Algumas funções desse aplicativo Pode não funcionar Que maravilha Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui em assistir Esse aqui Só pra ver se vai Vamos ver aí No modo Dex também não vai Infelizmente Bom, vou fechar aqui Porque a gente viu que não deu Bom, mas é isso, gente Vou fechar aqui Que vocês já viram Como é o modo Dex Você pode mexer em tudo Que você tem aí Na sua galeria Em configurações Pra aumentar O tamanho Das letras Pra ficar maior Você vai mexendo aí Depois com calma E vai Vai vendo tudo direitinho Aí, tá bom? Então pra sair daqui Do modo Dex Você clica aqui Nesse xzinho Duas vezes Que aí você sai Dessa tela Puxando essa barrinha Aqui pra baixo Você clica aqui Nesse modo Dex Aqui E bota aqui Sair do Dex Pronto Aí vai sair Na mesma hora Olha lá Já saiu Tá legal? Bom Então é isso Eu acho que eu já mostrei Tudo pra vocês Que vocês Têm até um computador Do celular Pro projetor Aí No modo Dex Que funcionou Perfeitamente Não são todos Os celulares Que vai ter o espelhamento De tela O cabo pra você Fazer o espelhamento De tela No projetor Na TV Em qualquer lugar Que você não consegue Porque seu celular É velho Ou ele não tem O tal do MHL Porque o MHL É o que os celulares Mais novos tem Pra fazer o espelhamento De tela Então você precisaria De um cabo Desse Que tem o MHL Tá Esse é um cabo HDMI Tá vendo aqui Aqui é de De ferro Tá vendo Aqui é a parte HDMI Que vai no projetor Ou na entrada Da tua TV E aqui É a parte Do cabo De conector Aqui é pra tipo Celulares Que tem entrada Tipo C Que são os mais novos E essa daqui Que é pra entrada Dos celulares Mais antigos Aí você pega aqui ó Conecta Esse cabo aqui E conecta No seu celular Que vai fazer O espelhamento De tela Perfeitamente Não conecta Isso aqui sozinho Porque isso aqui Sozinho Não faz efeito nenhum Ele não funciona Sozinho Porque isso aqui É somente um cabo Que ele tá conectado Aqui pra poder Ele não ficar solto Mas isso aqui Não tem corrente Isso aqui é um plástico Entendeu Então se você pegar Isso aqui E conectar direto Você vai falar Que não tá funcionando Porque isso aqui Não vai funcionar mesmo Pra ele funcionar Ele conecta aqui dentro Que não dá pra não fazer agora Assim ó Ah deu Olha aí Você conecta assim E conecta no seu celular Entendeu Aí se for do outro É só conectar direto No final desse vídeo Eu vou deixar um vídeo Onde eu ensino vocês A fazer o espelhamento De tela Porque tem que baixar um app Sem o app Não funciona Não vai abrir Netflix Porque tem esse mesmo problema Que tá tendo ali No projetor Quando conecta esse cabo Você consegue fazer o espelhamento De tela Você entra no YouTube Faz todas as coisas direitinho Mas pra ver Netflix Não dá Vai dar esse mesmo erro Que deu aí no projetor Tá legal? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vou deixar esse cabo Na descrição Pra quem quiser comprar Tá bom? Ele não é barato Ele é 63 reais Ou 68 Não sei Mas é o único cabo Que eu consigo Fazer o espelhamento De tela Em celulares velho Entendeu Que não tem espelhamento De tela Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa um joinha Porque só assim Eu sei que vocês gostaram Do vídeo Escreve aí nos comentários Se vocês conseguiram Ou não Porque o seu comentário Ajuda outras pessoas Que estão na mesma dificuldade Ou então você vai deixar Um comentário lá Que outra pessoa Que conseguiu Vai lá e vai te ajudar Entendeu Aqui é uma corrente Um ajudando o outro Então por isso Que o seu comentário É muito importante Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau